Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar centroavante que está chegando para reforçar o Vitória Estamos falando de Guilherme Queiroz, 31 anos de idade Que disputou a última Série C e Campeonato Paulista pelo Grêmio Novo Horizontino Chega para ser mais um Atleta do Leão No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação rubo-negra Mas não sem antes te lembrar que é muito importante Pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola Então, antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de fazer o cadastro com o nosso link E também usando o nosso cupom Tem tudo isso na descrição do vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Guilherme Queiroz Na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 31 anos de idade 1,79m Como falamos no início do vídeo Atuou pelo Grêmio Novo Horizonte Vamos lá 32 jogos para o atleta Nessa temporada Apenas 11 deles Como titular 7 gols marcados Nenhuma assistência 1 pré-assistência 5 passes para a finalização 34 arremates com 38% De acerto no gol adversário Despeito de sua posse de bola 9,4 vezes A cada 90 minutos Ganhou 26% Das disputas de bola por cima Que não é um número tão bom Para um centroavante Por mais que ele não seja muito alto Pessoal, apenas 1,79m E não tomou nenhum cartãozinho Nessa temporada Nenhum amarelo Também não foi expulso Nenhuma vez O Guilherme Queiroz Na temporada 2021 Bem, pessoal Vendo Esse quadrinho a gente percebe Que ele foi uma peça útil Uma peça muito utilizada Pelo Grêmio Horizontino Nessa campanha Principalmente de acesso Da Série C Para a Série B Do Campeonato Brasileiro Mas ele não chegou A ser um titular absoluto No Campeonato Paulista Pouco jogou Como titular Na Série C Ele começou a ter mais chances Iniciando as partidas Mas ainda assim Fez bem mais na metade dos jogos Vindo do banco de reservas Do que iniciando como titular Então Dá para a gente dizer Que ele teve um 2021 razoável Foi útil Mas não uma peça 100% fundamental Do Grêmio Novo Horizontino Nessa temporada Beleza? Muitos portais Muitos sites Estão chamando o Guilherme Queiroz De um atacante Que está chegando Para reforçar a vitória Será que ele é um cara Que pode jogar pelos lados no campo Como um segundo atacante Ou ele realmente é mesmo Um homem de área Um cara De referência Um camisa 9 Na tela Para a gente poder entender Um pouco a resposta Para essa pergunta Muita com o mapa De movimentação Mapa de calor Do jogador Na temporada 2021 Pessoal Mesmo ele não sendo um cara Muito grandalhão Um metro e setenta e nove A tendência é que ele jogue Como um centroavante De origem mesmo Camisa 9 Até um camisa 9 Com um bom poder de mobilidade Ele não é um grandalhão Como nós vimos Não é aquele cara Que fica igual um poste Parado ali na frente Mas ele vai ficar ocupando O comando do ataque Tá pessoal? Zona central Camisa 9 No máximo Se aquele segundo atacante Com um pouco mais de mobilidade Podendo jogar ao lado De um cara mais de referência Mas eu acredito Que ele será utilizado Como um cara De referência mesmo No comando do ataque Do Vitória A gente percebe Por esse mapa de movimentação Que foi assim que ele jogou Em 2021 E já adianto pra vocês Que em 2020 2019 Nos anos anteriores Ele também atuou Da mesmíssima maneira Tá bom? Pensando nessa característica Do jogador De ser um centroavante Mais De definição Vai estar rolando Um videozinho 0800 Lá no nosso Twitter Nosso grupo No Telegram Tem o link Na descrição do vídeo Pra você acessar Os dois com todas As boas chances de gol Que o Guilherme teve Nessa temporada A quantidade de finalizações E acertos no gol Nós vimos no primeiro quadro Do vídeo Mas quantos desses chutes Realmente foram Uma grande chance de gol? Será que ele teve um bom Ou um péssimo Aproveitamento? E como foi que ele marcou Esses gols? Tudo de pênalti Pé direito Pés esquerdo Fora da área Chegando Embaixo do gol Só pra empurrar pra dentro Twitter Telegram 0800 Na carreira As últimas 4 temporadas De Guilherme Queiroz Como atleta profissional Vamos lá Ano de 2018 Defendeu O Juventude Atuou na Série B Do Campeonato Brasileiro 36 jogos 20 20 como titular 8 gols marcados E uma média De um gol A cada 252 minutos Pra quem não é muito bom De conta Não tá muito acostumado 252 minutos É um pouco menos Do que um gol A cada 3 partidas Não é uma média excepcional Mas também não é um número Desprezível Ano seguinte 2019 Já tô um pouco Pelo Santa Cruz E um pouco Pelo Brasil Brasil famoso Brasil de pelotas Né pessoal 38 jogos 24 como titular 6 gols marcados E aqui a média Não foi muito legal Um gol A cada 376 minutos Lembrando que pelo Brasil Mais uma vez Ele atuou Em Série B Do Campeonato Brasileiro Vem a temporada seguinte Dessa vez Ele já se transfere Pro Grêmio Novo Horizontino Atua em Campeonato Paulista E também Série D Do Campeonato Brasileiro 26 jogos 21 como titular 10 gols marcados E uma ótima média Um gol A cada 173 minutos É melhor com aquela média mágica Que a gente fala Com o centroavante De um gol A cada dois jogos Que seria um gol A cada 180 minutos Aí vem a temporada atual Nós já vimos Basicamente todos os números Com aquela média do Grêmio Novo Horizontino Também A mesmíssima média Está em minutos Do que em 2020 Um gol A cada 173 minutos A diferença é que Aquele jogo Uma Série C Um torneio um pouco Mais competitivo Do que a Série D Mas entretanto O mais que tenha jogado Mais vezes Ele foi titular Menos vezes Por isso que a nível de minutos Mesmo marcando menos gols Na média Foi rigorosamente igual Tá bom galera? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais Essa contratação A chegada de Guilherme Queiroz Pra reforçar o Vitória Bem o Guilherme Queiroz Não é aquele gênio da bola Deu pra gente vê-lo agora Por esse histórico Pelos clubes Por onde jogou Não jogou uma Série A De Campeonato Brasileiro Nos últimos anos Mas eu acho que Pro contexto de uma Série C De Campeonato Brasileiro Ele pode sim Agregar o Vitória Primeiro que ele acabou De jogar uma Série C Acabou de subir De uma Série C pra B Na temporada 21 Então chega com a experiência Da competição 31 anos de idade É um cara que pode Mesclar bem com os jovens Que tem jogado Pelo Vitória Nas últimas temporadas Nos anos anteriores Ele já chegou até A experiência em Série B De Campeonato Brasileiro Então eu não acredito Que ele vai sentir Muito o nível da competição Talvez sinta a camisa De Vitória Mais pesada Do que todos esses clubes Praticamente Que ele jogou Na última temporada Com exceção do Santa Cruz Que também é um gigante Do futebol do Nordeste Então eu acho que Ele vai chegar Conhecendo bem A competição O ponto negativo É que nos últimos 4 anos Ele não tem conseguido Ser titular absoluto De praticamente Nenhuma equipe Eu acho que Proporcionalmente Em 2020 Talvez tenha sido O ano que ele mais vezes Começou como titular Em comparação Com a quantidade de jogos Totais que ele fez 18, 19, 21 Ele até jogou muitas vezes Mas sempre Vindo muitas vezes Do banco de reserva Então vamos ver Como é que ele vai ter Essa sequência de jogo Com a camisa de Vitória Porque eu acho que Falo de gol Capacidade para aproveitar As boas chances Que é o que a gente mais espera No centroavante Ele tem sim o potencial Para agregar Num contexto de Série C Talvez não seja aquele cara Que vai resolver Todos os problemas Mas no mínimo Para ser uma composição de elenco Acho sim Que é uma cotação razoável Beleza? Daí minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Se você gostou Da chegada De Guilherme Queiroz Se você já acompanhou ele Alguma outra temporada Atuando por algum outro clube Se você concorda Se você discorda Na minha opinião Se já conhecia Se está conhecendo hoje A RBTV Você vai se inscrever Deixar o like Compartilhar com a galera Ativar o sininho Tudo isso é muito importante Quem fizer isso Comenta aí Que eu também deixo Meu likezão Vou interagindo com vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Planos de membros Da RBTV E aproveita Agora é hora De se cadastrar Na Bet Nacional Com o nosso link E com o nosso cupom Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! E quando uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo E aí E aí E aí O que é isso?